Vamos aí com mais um showzinho de humor com fólegas, humor No calçadão da Avenida Verona, aqui em frente ou até o Praiano do lado aqui do Espigão do Náutico Fólegas, humor Já deixando aí aquele grande abraço a todos Se você me avisa, eu vou parar no meio Só fechar a roda que minha roupa pulou e morreu com a roda aberta Se eu morrer, eu quero morrer com a roda fechada Pula lá, vai tudo Eu atrapalho na roupa não ser mandada, é um baitulo desse Eita caralho, o que vocês estão jogando é prata Só quem tá com Deus no coração, chega pra mim até a marca de água, só quem tá com Deus Ó o polegaro Beleza irmão? É a cara do pincinho, ó mano Tudo bem né irmão? Ó o abatei que eu fui levando a minha irmã, ela anda desse jeito assim, irmão Essa era a minha irmã anda assim, ó Ela parra dois pra rodar um numerado Foi na internet, ó Só que ela conheceu o carro pela internet, o cara andava pior do que ela Ele andava era assim, ó O menino, ela andava assim, ele andava era assim Marcaram o encontro os dois, aonde? Na praia Ela disse qualquer coisa, eu vou dizer que era buraco da praia Foi de defeito, quando chegou na praia, que um pegou na mão do outro, ela fez isso O rapaz, o que é isso? Ela disse, é o buraco, a gente acha que eu compro Me lembrou o rapaz que passou aí Me gostei desse grandão, tá malhando grandão? Tão vendo, na academia fica fino Eu gostei da divisão das pernas dele, canela, joelho e canela de novo Não, parabéns pra esposa, parabéns, você é guerreira, o tamanho do homem, irmão Isso aí deve ser um jumento Vai, vai, se eu errar, não devaia, beleza? Deixa eu passar uma pessoa pra segurar aqui e me lascar agora Pode ser esse jovem de camisa preta? Segura aqui pra mim, jovem, você com gentileza Vai ele mandando namorado, vai Deixa eu chamar um homem, que às vezes a gente pensa que é homem, né, meu irmão? Grandão, pode ser você, grandão? Você segura pra mim, grandão, pode ser? Pode ser a mulher que ninguém leva, não É legal que eu paro o show, faço o show pra vocês e a menina vem só vender, olha aí, ó É uma putaria, eles vão roubar pra lá que eu já tô roubando aqui Isso aí não vem? A menina é que nem pego, você só aguenta o seu O bichinho tá vendendo, gente, ajude o bichinho, ajude Quanto é, meu filho, quanto é? Dois reais, miladrão da porra Tá roubando dois reais, só porra dessa A gente estraga é o drink Alãn Alãn, pronto, também sou Alãn Alãn, vira aí tudo pelo meu Deus, ó Alãn, segura com as duas mãos, Alãn É de onde, Alãn? Sou do Rio Tá brincando, viu, Alãn? Tá armado não, né? Graças a Deus Ei, 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 carioca Seja bem-vindo à porta ali Cadê meu jornal, pai do meu jornal Cadê meu jornal? Cadê meu jornal? Cadê meu jornal? Cadê meu jornal? Ah, filma, é religioso, viu, macho Alãn, ali é sua esposa, é? Sim Casada há quanto tempo? Casada há quanto tempo? Casada há quanto tempo? Aí, só namorando, só namorando Só namorando, só namorando, coisa coisa, né Quanto tempo de namoro com ela? Nove meses É que eu não decoro não, viu? Nove meses Nove meses, mas já comeu? Não diga assim Na casa da família dela Pula logo Não é assim não Pula logo Entrou na vida aí Digo, rapaz, pula logo Alãn, se caso eu pular em errar Encortado pelo meu ar aí no ar Pra não sujar o ar de sangue Pra conjocar o tudo Trabalha com quem, Alãn, no Rio de Janeiro? Eu sou técnico pra fora Trabalha com obra Trabalha com obra Trabalha com obra Eu também faço obra de bem-vindo Essa móvel aqui segura pra mim A senhora Tu não, amarelo Vem, segura aqui pra mim Põe, segura a tua filhinha Vai Como é que é o nome? Livre, me ajuda aqui Livre, casada, solteira, namorando Largada Larga, sapatão? Não Não, graças a Deus Gosto de homem ou de mulher? De homem Eu também Não quer dizer, eu gosto de mulher Deixa eu guardar teu celular aqui Faça que apareça o dom Não, aí tu rouba Tu rouba Não faço isso não, mulher Eu sou uma pessoa honesta Nunca mexer em nada de ninguém Já tá aqui no meu bolso, ó Tá vendo? Tô brincando Aí é solteira Tu é de onde? Eu sou daqui mesmo É por isso que eu conheci pelo tamanho, né, meu irmão? É que o Cearense não cresce não Qual é o bairro? Malabarra Puta que parei nessa feira Já peguei Essa bicha tá em macunhada, né, não? Esse monte de respeito Era nos peitos, né, meu irmão? Você vai ver agora o respeito, tá bom? Vai, cuida Onde é a porra? Segura aí Não ameaça não, caralho Não ameaça não, caralho Não ameaça não, não é a porra Respere que eu tô com carioca aqui, viu? Tá em nada Olha, rapaz Olha aí Olha aí Vai com o acesso aí Vai com o acesso aí Já foi no enterro de anão, já? Tô brincando, de moço Você não me aqueceu o braço Eu vou cortar o jornal Um chicote Quando eu cortar, pro jogo menor, segura o maior Qual é a tua idade? Vinte Vai morrer bem nova, hein? Tem esse não, meu filho Não se preocupe não Você tem fé em Deus? Tem Vai pra pé de Deus agora, tá bom? Aquela jovem que tá mais... Vai você? É, vem pra cá Ela é bem maguinha Se der um peito, vai pra frente Segura, minha jovem Eu corto o jornal da sua mão Tu não mexe, pô Joga o menor Seguro o maior Bora, caralho Não mexo, não Não mexo, não Que eu não levo, não Joga o menor Seguro o maior Eu gostei Ou tu é corajosa ou tu é doida Só que o legal é fazer com a mulher É brigado pela coragem Deixa eu fazer com o macho Vem calão, vem Pega Agora aqui é homem Aqui é do Rio de Janeiro Bora, cariocas Abra o jornal, cariocas Bora, cariocas Senão corta é a piroca Carioca namorando Tá uma alegria da pô É bom demais namorada não, carioca Nem peida, peida No começo, como é que peida? É a vontade de peida É a vontade de peida É a vontade de peidar, não? Agora casou Agora casou Ei mulher, o que é? Segura aí, vai Aqui ó Como não é casado aí ó Alegria Casado há quanto tempo aí? Ano? Ah, tá no começo aí, né irmão? Aí mas já caga, né patrão? Já Um homem de casado já tá aí jogando merda na cara da mulher Eu te anho manhã, peida na mão Alã? Trabalha com o que mesmo no Rio? Trabalho com o homem, eu trabalho aqui, né? Ah, tu vem agora trabalhar em Fortaleza, gente? O Alã veio trabalhar então por gentileza Quem tá no carteiro cê vai esconda O Alã tá trabalhando Tá brincando que no Rio de Janeiro não tem ladrão não, né? Tem viado Tem viado no Rio? Tem não, tão vindo pra cá, né Alã? Tão no canto tem, né? Mas deixa de mexer que se tu fosse viado é um viadão da porra, viu Alã? Alã, eu corto o jornal do Jogo Minó Jogo Minó, Alã, Jogo Minó Segura, Alã, não mexe, não mexe Jogo Minó, Alã, vira o jornal, vira viado Vira o jornal, vai virar viado aí não Ó Jogo Minó, Alã, só pra sinal, jamais eu vou errar Ó Jogo Minó, Alã, xixi, passou o pé Olha a piroca, Alã, vamos ver Puxa um pedaço, eu gostei do Alã Ele nem liga, acostumado, não ouviu, né, meu irmão? Agora, tá gelado, Alã Vou te mostrar o que é habilidade, Alã Como é o nome da sua esposa? Xaxa, Xaxa Deve ser irmã da Xuxa Segura o parque do irmão, Alã, isso, não mexe não Isso Xaxa, no momento que você tá com ele Por amor, por interesse Deve ser por amor, né, irmão? Porque tu não tem nada interessante Não posso confiar, Alã, sou profissional, ó Passa mesmo no meio, Alã, ó Olha aí, macho Sou profissional, neném não caga aí, não, viu? Olha lá, velho, velho, aquele lá, deixa o pai por lá Puxa que, peraí Puxa que no rio tem que acabar macho Puxa confiar, Alã, vai ser mesmo no meio atorrado Ele não tá nem aí Ele não tá usando o meio, né, Alã Quer que eu corte ou quer que eu pulho, ó Sei lá, mano Diga aí Corta Quero ver pra miséria Corta ou não corta? Corta É bom Cadê os aplausos pra gente? Deixa eu pro lado Obrigado, obrigado Acho que já perdeu a mulher, então o pessoal leva A caminha já levanta, na Itália O Rodrigo levou Só quem tá com Deus no coração Quem tá com Deus Só quem tá com Deus Quem tá com Satanás fica lá atrás Vem a moça que tá com você lá na mão Faz lá o PIX Isso Quem tá com Deus levanta a mão Quem tá com, tchau abaixa Eu gostei, foi naquela faixa de pedestre ali, ó Seu Sérgio Olha O homem já perto do balcão, hein Olha, se caso eu errar, não devaia Deixa eu fechar mais a roda Eu gosto da roda bem apertada Bem apertadinho, pessoal bem pertinho de mim Pra quando eu falar em Diego não correr Deixa eu te botar isso, eu não ri não Quer ver que eles tão chegam pra mim? Tem dinheiro, quer ver? O homem que gosta de mulher e a mulher que gosta de homens Pisa na marca de água Viado e o sapatão fica lá atrás Tô brincando, causa a voz de mim também Tô preconceituo Eu fui viado dois anos Amarro parei porque dói Vida de viado é a vida sofrida, dolorida É ou não é, Flaminista? Tô brincando, Flaminista A esposa tá do lado, tá enganando a família A pessoa se fosse viado era viado pelo tamanho, né, velho? Vocês que são de fora, seja bem-vindo à Fortaleza Só quem é de fora, levanta a mão quem é de fora Bem-vindo a todos, se estão de férias Seja bem-vindo Tem alguém de Manaus, tem? Manaus, não tem Manaus Pará Ali sem terra, fica à vontade Pra gostar de roubar a terra, é parar nisso Tem alguém do Maranhão? Ali o macumbeiro, seja bem-vindo É que em Maranhão eles andam lá assim, ó Rebobõe, rebobõe Bem-vindo Da Bahia Com essa coragem toda, padrão Baiano você tem que chamar ele assim, ó Se chamar, se ele deita Tô brincando, viu, padrão Seja bem-vindo Tem alguém de São Paulo? Não tem, São Paulo O paulista é desconfiado Eles andam lá, senhor Já o carioca, não O carioca anda assim, ó Comendo a bala perdida Cadê o pessoal do Rio de Janeiro? Aqui os traficantes Tão brincando, viu, meu João? Você não é traficante não, é? É não, é só o usuário mesmo Nossa Senhora Vai que vem a bala de lá pra cá Imagina o ce... Paraense E o carioca discutindo Foi o Chia, né, meu irmão? Imagina, hein? O carioca não estava chiando E aí, mano? Como é que está? Como é que vai? E o... Paraense também Imagina os dois discutindo Vai com o coxa, vai com o coxa Vai com o coxa Vai com o coxa Vai com o coxa Ai, meu Deus Agora pensa no povo feliz, animado, cearense É ou não é? De fofoqueiro Tão até dois conversando De chegar o terceiro De fofoqueiro De fofoqueiro De cearense Não dá assim, ó Doido pra roubar Eu tô brincando, gente Eu sou cearense Sou ladrão também Tô de férias Oi Ai, não, bicho Tá vendendo ainda, né, bicho? Essa menina é ligeira Daqui a pouco ela me leva dois Iphones Olha o vento, tênis Segura lá o monte de vento O vento tá fora, bicho Eu vi maquinha É a cara da fome, né? Vem com o vento, vim com o vento Ai, ela vai piolinha Eu morri de criança Tô dizendo que eu morri de criança bem longe Só quem tá gostando do show não pra mim e pra Deus Paxão palma Um bem forte pra Deus Paxão palma Isso Pô legal no Siga na internet aí no Instagram Na rede social Pô legal no É desse show que eu pago meu aluguel de 4.800 reais Só graças a Deus Só graças a Deus Eu não moro aqui na rua Eu não tô doido Eu moro naquele hotel ali E eu falo de pessoas que não acreditam Pois tá ali mamãe na janela, ó E o pessoal ainda olha Rapaz ali, quase quebra o peso Eu moro na calçada do hotel mesmo Eu estou por lá pelo sorriso que eu tirei do teu rosto E a alegria que eu refei no teu coração Com a mesma pessoa que tá gostando do meu trabalho Coloca a mão no bolso, toca na consciência e manda um incentivo Pelo meu show se você acha que eu mereço Se não tem, não vira as costas, não vai embora Na bíblia diz Aquele que ajuda um dia será ajudado E aquele que nega um dia será negado, miserável Então não negue Eu vou dar uma volta com esse saco Se você achar que meu trabalho merece A hora é essa Quem correr que o ladrão pegue lá na frente Eu não tô desejando uma hora Eu tô jogando, é placa Ô legal, eu quero ajudar Mas eu esqueci a carteira do hotel Estou entendendo ou não Aqui nós somos prevenidos Nós aceitamos PIX Eita, corrompo! É meu filho, aqui nós somos poderos também Atualizados Uma não, é texto do PIX É só a metade Não, tá ali ó Olha, eu vou só Eu vim só pra avisar pro povo Quando você tentar o seu show e eles passar o seu PIX Fique que o vai, a rochadinha vai estrear hoje aqui O maior da molecais de Cearense é aqui, viu? E quem olha Eu quero ver Eu quero ver aqui no meio que tem homem que sai dançar forró Vai, vim, vai com a boca A rochadinha é bocão Vim, ó Enquanto ela se prepara ali Eu vou pegar logo A rochadinha é bocão Vai ver pro personagem do humor E você me der que Deus possa abençoar e não te brigar E vai ler o bom coração Se quiser fazer o PIX Qualquer valor Tá ali, ó Vidação, vão Segui depois é bem bacana, bem legal Muita vontade Não sai ninguém, não, beleza? Tem que correr, fica o cromo Tem que correr, ninguém Dá sua volta Valoriza o trabalho do artista aí, beleza? Vou passando aqui Obrigado aqui, a jovem Vou passando Quem mais valoriza o trabalho do artista? Começou a porra de moeda esse cara aí Ótimo Aqui o jovem também Pensei que perguntava a corda dentro, ó Vou passando Quem mais? Obrigado, amigo Acho que eu vou é roubar, viu, meu irmão? O filho não tá dando certo Puta que pariu, quem foi que inventou moeda? Obrigado Olha, as coisas estão melhorando Graças a Deus Deixa eu olhar se esses dez não é falso Ô, patrão Muito obrigado Dezenove reais Dezenove, né, patrão O senhor, o troco O senhor ele erra atrás, tá bom? Que dele dê muito cabelo, viu? Não é a bunda Cai no nosso mais não Vou passando Deixa eu olhar se os vinte dele não é falso Deixa eu ver aqui Acusou Quer ver? Acusou, cheira aí pra tu ver Cheira é porra Obrigado, patrão Ó o rapaz com coelhinho Hummm Ai, dá bem ver Desculpa aí, viu, patrão Vai Deixa de besteira assim, vai Então o marido tá do lado, né? Rapaz, miserável Vou passando Pode ir lá, patrão Pode ir lá, patrão Não, patrão Não, patrão Não, patrão Não, patrão Obrigado, casal Que Deus abençoe nós Não vem de vocês dois Vai ser um casatão? Ah, tão só se conhecendo, né? São de onde? Pará? Peraí no Pará Aqui o casal Aqui Dois reais pra três pessoas Cês são de onde? Cearense Põe não vem mais pro meu show, não? Tão de velhinho Vem aqui em casa A criancinha Ou a criancada Que já irá dar A jovem tá fazendo pix, é? É… Se preocupa não, porque o senhor tá guardado. Compação, a senhora já deu. Deu pra quem? Nem lembra, né, senhora? Bastante, eu tenho. A senhora é que é jovem. Oi, eu conheci aqui minha irmã, gente, olha. Conheci pelo tamanho. Tudo bem? Continua com a presença, então. Torcedor do Fortaleza? Então bate aí, meu irmão, sou o Ceará. Ai, meu irmão, tá ligado? Bastou? Bem, não. Eu vou fazer igual na igreja. Quem tem, põe. Quem não tem, tira. Pegue dois. Segure. Agora você tem, coloque. Isso. Já deu, né? Volta pro Rio, viu, Maidula? Onde é que pariu, meu irmão? Abarrei lá do Rio de Janeiro, assisti um show desse, tá? Um real. 50 centavos por pessoa. Deus é massa, senhora toda rasgada, né, senhora? É bom que pega sai na hora, não é, não? Mais alguém você já deu, irmão? Nem vai dar. Tá liso? Tá duro? Durinho? A mulher é essa aí, patrão, pra ele? A mulher é essa. Ai, pro meu cão, né? Vocês tão rindo, tá? Não tô rindo, não. O negócio aqui tá é sério. Se eu fosse um sinto do rapaz do cabeludo ali... Eu falei pra ele não fechar o cabelo com o brecha topado. Eu falei. Então, o que tá? Tu é de onde, meu jovem? Simos, filho da Bahia. Da Bahia, xiii. É, Bahia, Bahia, Bahia. Vai, não fala, né, meu irmão? Compringa essas raportas. Se não fosse os vinte do baiano. E os vinte do rapaz ali no Paraense, eu tava repassado. De jeito que vocês estiverem de férias, não venham mais pra Fortaleza, não. Tiveleza. Tão pra Piauí. Morrer climado. Ou então vamos pro Rio de Janeiro, morrer baleado. A gente vem tentar ganhar dinheiro aqui nessa porra e se lasca. Pra quem tem filho pra criar e mulher pra comer, quer dizer, só filho pra criar, né? A mulher é levada. Tão comendo é louco. Mulher é fácil demais. Até pobre tem. Vai, vai. Isso aqui é bom pra mulher preguiçosa. Quem me deu foi o DJ Ives. Eu sou doido pra ver o DJ Ives, pra ver se ele tá andando normal. Porque quando bate na mulher, vai preso na cadeia, os caras comem na hora, viu, meu irmão? Bateu na mulher, foi preso, chegou na cadeia, os caras comem e não comem de branco. Não, o DJ Ives, ele tá andando assim, ó. Nunca mais eu bato em mulher. Mas depois que inventam esse negócio de Maria da Penha, nós estamos lascados, né? Mulher dá uns pratos, lá é porra, ó. Parra a casa, parra um não. O cara não pode fazer nada. Isso é parra e dá um ponto. Dá um pulado. Obrigado que Deus abençoe a cada um. Deixa eu ver se eu ganhei algum pixo, ó. Bela zona aí, sei lá, rei, rei, rei. Ó o cara aí, película do maranho, ó. O mundo quebrado. Eu não tenho sorte, eu comprei esse, eu fui assaltado, sabe? Fui do celular. Aí com dois dias que eu comprei esse aqui, o cara não foi me assaltar também, borra baixinha, o celular, o adulto. Poxa, como é que ele ia... Como é que ele ia receber meu pixo? Você não entendeu agora, Loura, Lívia? Deixa eu olhar. Fizeram pixo aqui. Cinquenta centavos, mano. Eu vou ler o nome desse pai todo aqui, mano. Só dá pra ver se abrir o aplicativo. A miséria, a alma. Pra que o ladrão pegue ele também, mas o piso dele todinho. Gente, vamos pular, vamos encerrar. Que Deus abençoe cada um. O rapaz também tá filmando aí no TikTok. Na live do Roberto Riso. E na live do Alisson. Pessoal, vocês da live aí, quiserem fazer um pinto aí também, ou me ajudem. Pelo amor de Deus, vem cá. Vem cá. Vocês me ajudem, pelo amor de Deus. Mamãe tá passando necessidade. Mamãe tá vendendo almoço pra comprar a janta. Sabe, mamãe? Mas mamãe não comer, mas não crescer. Tô brincando, você é tão brincando. Ô, gente, mamãe feia da burra. Vai, pessoal da live, quiser fazer um pinto aí pra ajudar a gente. É 85996403254. Me ajude, pelo amor de Deus. Faça um pinto aí. Quem fizer um pinto, eu vou falar o nome aqui, vai. 85996403254. Ele não pode mostrar a placa não, porque senão a live cai. O TikTok é bizarável. Não paga nada pra nós, ainda fica aí, ó. É, aí, filha. Pessoal, ajude aí, pelo amor de Deus, ajude. Eu vou dar tudo esse alto mortal só com a perna esquerda, viu? Que a outra é a direita. Deixa eu pular, não tem confuso. A griva menor tá comendo. Esse jovem com essa camisa roxa. Segura aqui pra mim, jovem. Gostei do short colorido. Quantos anos? 13. É 20. É mais grande, já comendo. É de onde, irmão? Agres. Agres. Não é do Agres? Gente, parabéns, pessoal do Agres aí, gente. Fala palma aí, gente. Caramba! Uma coisa que eu pensava que não tinha era a gente lá, olha. Mas tem, viu? Seja bem-vindo. Dá quantos dias aqui a família? 10. 10 dias. Não é roubando aqui, né, patrão? Já foram assaltados, já? Não tem nada. Não tá certo ainda, não. Mas tem paciência que vai dar medo. Vem Fortaleza e não ser assaltado, não conhecemos nada. Vem ver se o ladrão tá na nossa frente, em camisa amarela. Segura uma latinha de cerveja. É massa. Tô brincando, amigo, tô brincando. Caramba, é de onde? Fortaleza? Aí tá acertado, ladrão mesmo. Fugiu, ó, pra segurar do outro lado. Aquele rapaz ali de máscara coisada também. Segura aqui pra mim, brother, pra chavão. Tu? É, viadanda? Alô, viadanda, ele veio. Se fosse ladrão, o senhor tava brevo, mas tem ladrão só também. Você tá em Fortaleza, patrão. Tô brincando, Fortaleza que é tranquilo. Tá ali, viu? Agora, rabacalcaia, viu, patrão? É, mas me encerra também. Como é que é o nome? Alô, viadanda, piu? Chivão? Qual é? É, Fortaleza também? Foi o bairro? Daí, ô, daí, ô. Só passeando aí? Ah, tá, trabalho. Trabalha no quê? Não devaia, baixa só um pouquinho que o ré pula não é voar, não. A mulher voltou foi chifre, não foi asa. Eu não sou acho que mulher não, mano. A minha primeira mulher chifre, a segunda chifre, a terceira chifre, a quarta chifre. Mandei fazer a mulher de madeira, viu? O cupinho comeu, mano. Tem, tem, tem rique também que tem sorte, não. Pega a primeira mulher, a segunda mulher, a terceira mulher, a quarta mulher, na quinta ele passa a ré. Não, não, não. Olha o gentil que não entrou segurando. Tá, gente, aí, tá aí, irmão. É o pai, né? O senhor já sabia, já? Ah, não, 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 não. Joguei, não, não. Tem as pernas cabem-brando, né, irmão? Tem, mas tem um caneca, né, quem? Quer tomar rouba na bicicleta, nem é? Apareceu o dono. Segura direitinho, machaca, pai, caiu. Outra vez o cara parou no chão, segurando aqui, ó. Assisti no chão, quando ele olhando, tava só o pedão na mão. Outra vez o cara aqui que veio de batadinha, acabou o gás dele, ele veio aqui no chão, tava com o puxão nas costas, pesado, ele pôdeu no chão. Começou a assistir o chão, porra, ladrão. Não veio por trás dele. E pegou o puxão, ele não foi embora, não. Foi para o outro, foi para assistir também, ó. Quando deve dar o chão com o dono, eu disse, fala, meu Deus, já roubaram o meu tijão. O ladrão do outro, olha, com o esquerdo, tira o meu das costas. Tá ligado, mano. É tanto ladrão que o cara faz assaltar o outro. Mano, pai, é um assalto, eu tá aqui também. É um ladrão demais, é um ladrão demais. Ídolo, tchau, 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 tchau. E aí, patrão, eu corto a piroca. E aí, patrão, eu corto a máscara, patrão, corto a máscara pro senhor ficar mais bonito. Porque depois do uso da máscara, diminui o número de pessoas feias. E máscara é bom, a máscara protege, salva a vida, você tem mal alho, tá provando do próprio veneno. Tá pra usar a máscara. Que isso, você tem pessoas com dois reais? Comilhação, show, o cara pedidão, né? O pessoal do Pará aqui, olha o jeitinho do Pará, bem novinho, sabe o que é isso? É o free-fry, nesse vídeo eu free-fry muito, quando tiver com 15, ele tá louco assim, eita louco, 13 aninhos, zero bala, né Ito? Papai trabalha com o que lá no Acre? Papai trabalha com o que? Ah, ele morou com o dono, ele rouba lá, né? No Acre ele tem essas cordão, né? Não dá nem pra roubar no Acre, né? A gente vai fugir de lá mesmo, bichinha, cadê? Leva? Onde você tá apressado? O que você quiser, já ganhou dinheiro? Tudo bom não é nem o salto, tudo bom é o show, né? Tudo bom na live de novo, eu tô gravando queijo aí na live, deixa eu ver se o pessoal da live ajudou? Ó, não, chegou mais um da família do Mito. Tudo bem, querida? Tudo ótimo, né meu amor? Há quanto tempo assim na sua vida? O dedo, meu, tá insano. Vixe, meu querido, joga tudo pra fora. Não deixa mais pra nada. Tá louco, amor? É a nova irmã japonesa, Kyoko. Mas é quase ruim, meu amor, aqui é bem fechadinho. Não é não, amor? Você é marido? Ex-marido. Ex? Neg 한다 bom nisso. Não é nem só mais jogos. Seguraл oigazinho. Cadê a roxadinha? Vem cá, roxadinha, vem pra cá. Mais uma noite? Calma pra subir aí. O que? Vai tecarcar e o Brasil. Todo-de-crime, o tio que não tava ótimo. Sai ele hoje! Aquele outro que fazia também, o que o pessoal botaram naquele esquinho que vai atrapalhar o futebol dele. Vem pra cá, cadê o DJ? Vem pra cá, DJ! 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 Vai, vai! Vem pra cá, DJ! Vem pra cá, DJ! Tchau, DJ! Vem pra cá, DJ! Vem pra cá, DJ! Vem pra cá, DJ! É isso aí, pessoal! Bom negócio! Vocês dêem um forte abraço! Até os próximos vídeos! Se Deus quiser, abraço! Obrigado.